Ô gente, intervalo de balanço geral, eu com uma dor de barriga aqui, querendo ir no banheiro e o X não sai daí, entrou, não sai mais, ô, o que que tá acontecendo aí, que som é esse? Daqui a pouquinho a gente volta então com muito mais balanço geral. Ai, sai daí, rapaz, preciso ir, já já a gente volta, segura aí, meu Deus do céu. De volta com o balanço geral, meio-dia, 53 minutos, ó, foi difícil, hein? Foi difícil pra ele sair do banheiro, tivemos que arrancar. Oi, Natão, tem a gravação aí do som que eu tava ouvindo lá? Ó, ó o som que a gente gravou lá de dentro do banheiro. Rapaz, o que você comeu? O que você comeu? Eu tinha algo estragado na sua comida de ontem à noite. Não é possível comer um gambá estragado. Aí dá isso, aí fica lá no banheiro, ocupando e a gente não pode entrar, poxa vida.